Música Foi melhor você sair da QLG Bem que mansinho, sem se despedir de mim Talvez na hora eu não fosse suportar Pedindo a você que voltasse para mim Até agora não entendi porque você Me fez te amar e de repente foi embora E novamente fez meu coração sofrer Não quis saber, largou tudo e jogou fora Eu te amei, mas eu te juro eu nunca mais quero te ver Tudo me traía só depois eu vim saber Segue teu rumo, não preciso de você Renunciei A minha vida, tudo que eu tinha até o fim Mesmo sabendo que você foi sempre assim Só faz amor, mas nunca soube o que é amar Mulher bandida Se chama coração fechado, composição minha E arranjo do meu amigo E seu rosa Vamos fazer uma vez apaixonada agora Vem, 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 te amou, eu te amo Falso amor, hoje um dia tão lindo Como o tempo se desmoronou Só restaram os momentos felizes E um lindo sonho que acabou Como é triste acabar deste jeito Só restou esta dor no meu peito Porque a vida tem que ser assim Decidi, decidir Vou fechar o meu coração Pra não ter outra desilusão Quando amar, eu se apaixonar Como é triste Como é triste acabar deste jeito Só restou esta dor no meu peito Porque a vida tem que ser assim Decidi O lindo sonho que acabou O lindo sonho que acabou Como é triste acabar deste jeito Só restou esta dor no meu peito Porque a vida tem que ser assim Decidi Vou fechar o meu coração Pra não ter outra desilusão Quando amar, eu se apaixonar Vou fechar o meu coração Hoje é só alegria 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 O zamponeiro quer o que toque pra mim Uma maneira pra esse povo se animar Só quero agita e não quero ninguém parado Nesse bailão hoje o pó vai levantar Quando me lembro que fui um dia enrolado Me dá repinho e começa a me coçar Mas sou amigo, traga mais uma gelada Vou ficar doido, eu não quero mais lembrar Chega pra cá Vamos dançar No barco em coçar a noite inteira se parar Chega pra cá Chega pra cá Vamos beber Se beber até o dia amanhecer Ah, 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 mulher É louco que me deixou minha paixão Hoje me sinto livre como um passarinho Não tenho um ninho e sou livre pra voar Gosto da vida e você fez assim Sou carinhoso e tenho muito amor para dar Você aí que não quer um compromisso E como eu gosta de viver voando Que seja linda e gostaria amar muito Eu sou o cara que você está procurando Chega pra cá Vamos dançar No barco em coçar a noite inteira se parar Chega pra cá Vamos beber Se beber até o dia amanhecer Chega pra cá Vamos dançar No barco em coçar a noite inteira se parar Chega pra cá Vamos beber Se beber até o dia amanhecer É hoje que tu vai pro ruxo É É Obrigado